Bom dia, gente! Tô assistindo, acho que se chama Rua Augusta, que tem no Amazon, e tô aqui, eu e Goku. Goku no seu travesseirinho, ó. Então, umas coisas pra mostrar pra vocês, é de... De coisas mesmo, de compras, que eu acabei... Eu tenho feito um vlog antes, e acabei não... Deixa eu virar a câmera. Feito um vlog antes, e acabei apagando ele, porque eu não tinha finalizado, ficou tipo uma porcaria, sabe? E daí eu mostrei algumas coisas, na verdade eu guardei, mas hoje eu vou mostrar outras, coisas que ontem eu precisei ir no shopping pra usar um voucher que eu tinha... Nossa, o cabelo... Usar um voucher que eu tinha comprado em maio. Daí o shopping tava vazio, eu fui no restaurante, e o restaurante tava vazio. Só tinha eu e mais um grupo lá, e daí chegaram mais dois grupos, e era o Applebee's. Daí tá pra... Vocês sabem como o Applebee's é grande, né? Aí acabou que... Achei vazio. E aí... E aí eu comi, né? Gastei o voucher, e daí eu fui... Tava todo vazio. Eu fui nas... Na Riachuelo, aí comprei umas coisas, e fui ontem na Sephora. Aí, mas aí eu mostro pra vocês depois, depois, eu não sei se eu mostro aqui, ou se eu mostro em um vídeo de comprinhas. Porque tem, tem tipo, algumas... Várias coisas, sabe? Que eu comprei. Eu acho que eu vou mostrar aqui mesmo, aí eu ponho como comprinhas, junto. Mas aí é isso, agora são as 8 horas da manhã. E eu geralmente estou acordando cedo. Aí tô assistindo aqui a série, de boa. Ainda estou sem geladeira, né? O moço vai... Ficou de vinho hoje, vamos ver. Mas é isso. Então, eu vou terminar de assistir aqui. Tô assistindo a série. Então, te mostrou a série que eu comprei. Como que eu faço aquelas minhas... Coisas do dia-a-dia, não é mesmo? É... Ontem eu falei pra vocês. Que ontem eu falei, né? E... Daí... Passo bastante hidratante. Passo bastante pro sudo solar também. Eu espero dar uma absorvida. Desse aqui é o de sempre, tá? Já tá acabando, inclusive. Tô louco pra começar a usar um de ácido. Que ácido é mara, né? Gente, isso é um cabelo branco. Isso é um cabelo branco. Pega lá. Vai ser um cabelo da Shinká. Tá mais provável pro cabelo da Shinká. Deixa eu ver aqui se é um cabelo branco. O cabelo da Shinká. Como sempre, né? Então... É... Esperar secar. Vou mostrar as coisinhas que eu comprei. Passar um... Hidratante. Porque tá bem ressecado assim na boca. Esse aqui é da Lip Ice. O que eu tô usando ele já acabou. Acabando, aliás. E daí eu tiro com a espátula. Essas espátulas, gente, dá pra usar com muita coisa, sério. É da... Macrylã. Ó. Se a gente for pegar no lixo... Não usa nada. Tem um... Pronto. É... Deixa eu limpar aqui, porque ontem eu usei base. Daí eu tirei o corretivo, eu misturo. Eu faço misture. Eu faço misture entre duas bases. Que é essa aqui da Revlon. A Color Stay. Color Stay. É... E essa aqui da Fit Me. Quando eu vou sair, tipo, dia a dia. Se eu quero uma coisa que dura demais, eu uso a da Mac. Mas são essas duas que eu uso. Porque uma tá muito clara. Uma é na cor... Deixa eu tirar aqui. Ó. Uma é na cor Buff. Acho que é na cor Buff. É Buff 150. E a outra ficou muito amarelada na minha pele. Que é essa aqui. Que é a cor 140, claro. Singular. Então, eu uso as duas misturadas. E daí, essa espátula. Vem junto com esse aqui, ó. Da Mac. Da Mac. Da Macrylan. E é maravilhoso. Maravilhoso. Usa pra tudo. Aí eu tenho um corretivo da... Esse aqui da Bruna. Que tá, tipo... Tá vendo? E daí eu raspo lá dentro. Tem muito produto ainda. Muito produto, sério. E daí eu raspo. Tirar esse esponjinho daqui. Enfim. Aí, deixa eu mostrar as comprinhas. Eu já mostrei nos stories. Quem não acompanha lá. Que vão acompanhar. Eu comprei, ó. Vou jogar aqui as coisas no lixo. Alguém apertou a campanha. Comprei. Essa necessaire. Da... Looney... Looney Tunes. Esse aqui, ó. E é, gente. Eu paguei. Tava de 25. É de praia. E eu paguei 5,90. Na Riachuelo, tá? Então eu comprei esse aqui. Mara Mara. Mara pra praia também, né? Que é um... Ela é vermelha de courinho, sabe? Bem bonita. Aí comprei essa outra necessaire. Esse aqui é do Dumbo. Acho que é do Dumbo, é. E esse aqui é portadocumentos. Pra viagem também. Olha. Essa necessaire, gente. Babado, né? Mostrei nos stories também. E ela é maravilhosa. Olha atrás. Que linda. Chega de coisinha. Aí vem dois compartilhamentos. Então dá pra guardar bastante coisa. E ela foi... Também de 25,90 por 9,90. Aí comprei esse aqui. Que é uma tag pra viagem. Inclusive, eu preciso arrancar um... Um negocinho aqui. Pra mala, né? Tag pra mala, ó. E tinha outros. Tinha um de unicórnio. Assim, bem cheguei. Tinha esse. Tinha um azul. Ó. Aí você põe na mala. Tipo, põe num negocinho. Ele pega a mala, sabe? Esse aqui. Aí você põe aqui, ó. O nomezinho. Da mala e tudo o leite. E essa tag, ela tava de 15,90. E eu paguei 5,90. Tá vendo? Então, na Reaçuelo, tá babado. Assim, tá muito barato. Tinha muita coisa do Mickey também. Mas eu não peguei, não. Mas tinha bastante coisa do Mickey. Peguei só, assim, o necessário. Eu era pra ter comprado um porta-óculos. Mas eu acabei não comprando. Mas depois eu mostro Outro aqui que tem aqui. Oi, filho. Tô também de mamãe. Aí, Lá também eu comprei duas máscaras. Comprei dois kits de máscara. Máscara, sabe? Essa aqui, ó. Foi 5,90. Vem assim. Essa aqui é masculina, mas dá pra usar normal. E, ó. Vem com essa estampa. Foi 5,90 as duas, tá? Foi assim. E ela é assim, ó. Fala que é masculina. Tá vendo? Fala que é masculina, mas dá pra usar de boa. E peguei essa. Aí tem, na verdade, o kit vem com duas, então saiu bem baratinho, ó. Essa aqui. E daí, a outra não tá comigo, né? Ficou pra Bruno. Essa aqui, a outra não tá comigo, não. Ele já levou pra usar. E foi 5,92. Então saiu dois e pouquinho cada máscara. Bem bonitinho. E daí eu passei na Sephora. Eu comprei dois batons. Eu sempre quis uns batons, esses batons aqui, mas sempre é caro, né? Que são... E na The Company não tem, tipo, parceria com a Kate Von D. E são os da Kate Von D, né? Ainda são da linha da Kate Von D, porque a Kate Von D agora é KVD. KVD? É... É, KVD é alguma coisa. Aí eu peguei duas cores, que foi a Ozzy e a Vampire. Vampira, né? Ó, esse aqui é... Gente, eu sempre quis esse batom dessa embalagem. Isso é muito lindo. A embalagem é muito diva. Olha esse batom. E olha essa cor. É um... Não é mate, tá? Tem aqui o Kate Von D e tudo mais. Ai, louca pra usar. Aonde, né? E o outro, que é um roxinho. Parece mais claro assim, mas quando passa é mais escuro. Vou passar aqui pra vocês verem. Ó, o roxinho. Não é mate, tá? E o... Ó, o roxinho e esse aqui. Vampire. Bem bonita, bem escurão. E eu paguei em cada um desse aqui R$35,00. Então, saiu super baratinho. É... Foi isso que eu comprei ontem. E daí... Eu já vou guardar aqui as coisas, já vou guardar aqui no lixo. E é isso. Eu vou passar um protetor, né? Porque se não ficar aqui falando, eu não passo protetor. E eu vou cozinhar daqui a pouco. Tem que passar bastante protetor, que eu passo mesmo. Sem miséria, viu? Sem miséria mesmo. E eu tenho que aprender a reaplicar. Tem que reaplicar duas a três vezes ao dia. E eu não reaplico. Então, eu vou passando assim. Também aprendi a absorver. Tipo, tem que ficar massageando e tal. Pra absorver melhor. E eu passo assim no olho aqui também. Embaixo, ó. E vamos passando, ó. Passa bastante. Olha, ela está escoçando. Já absorveu, mas ainda fica um pouquinho... Pegajoso. Mas é de boa. Olha, ela está passando aqui. Dá uma passada aqui embaixo. Esse aqui já sabe, né? O que eu uso no dia a dia. Gente, graças a Deus. Ficou olhando assim. Graças a Deus assim, né? Que eu não tenho muitas... Não tenho linhas de expressão. Assim, muitas linhas. Graças a Deus. Na testa, eu prometo. Eu mesmo sou franzindo. Não tem. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Enfim, é isso. Eu vou na cozinha. Arrumar algumas coisas. Preciso tomar meus remédios, né? Minhas vitaminas, na verdade. Eu tomo vitamina B com vitamina C. Cromo com selênio. Mas eu vou agora me organizar pra descer, pra começar a cozinhar. Hoje eu vou fazer feijão, arroz não. E vou fazer frango, aquele de sempre, sabe? Que eu como coxa com sobrecoxa. Vou fazer carne de panela também. Então, requer, né? Um esforcinho. Mas é isso. Vou lá fazer as coisas. Minha geladeira, eu falei pra vocês, ainda tá ruim. Eu falei com o moço hoje. Ele falou que... Tá esperando a resposta do cara que conserta a placa, né? Que queimou. E... E é isso. Tomara que eu tenha conserto essa placa. Porque daí ia ser bem mais barato. Tipo, se eu consertar a placa, vai ser, tipo, menos de 300 reais. Se eu não consertar e tiver que comprar uma nova, vai ser mais... Vai ser 600 reais. A nova. E daí... Eu prefiro 200, 300 que 600, né? Mas é isso. Tomara que dê certo essa geladeira e consiga de 200, a de 300 reais. Mas é isso. Ó, já absorveu, tá vendo? Fica um pouquinho oleoso, mas eu nem ligo. De boa. Ó, de boa. E eu tô cheia de cabelinho, pichinho, xoxinho, sabe? Não sei porquê, meu cabelo não tá... Tipo, meu cabelo sempre caiu. Mas não... Tipo, eu não sei porquê tá mais sendo muito xoxinho assim, pequenininho. Mas... Aqui tem um buraco, né? Ó, parece que tem um buracão, ó. Aqui também. Mas o cabelo é xoxinho, ó. Cabelo novinho. Mas é isso. Eu vou lá descer e já volto aqui. Vou falar com vocês. Eu tô temperando carne. Daí eu... O meu moedor, tipo, as ervas ficaram bem molinhas, né? Daí não tá conseguindo moer. Vou fazer carne de panela. Daí eu joguei aqui. Aqui tem cebola, tem várias coisas. Pra temperar carne mesmo. Tem sal e vinagre. Daí aqui, ó. Eu já tô ensalgando a carne seca, que eu vou fazer feijão. Feijão tá aqui de molho. Ó, feijão de molho. Aí eu vou fazer carne de panela. E minha comida eu vou fazer frango, que tá ali descongelando. Já tá praticamente descongelado. Mas eu vou só misturar isso aqui. E vou deixar, porque primeiro eu só tenho uma panela de pressão. Na verdade eu tenho três, mas só uma funciona. E daí eu vou deixar esse pegando gostinho. E vou fazer o feijão primeiro. Aí depois do feijão eu faço a carne de panela. Com batatas. Mas aqui tem pimenta. Deixa eu pegar aqui o tempero que eu usei. Eu usei esse aqui, ó. Sal, cebola, pimenta preta, alho e sal grosso. Foi isso. Só que ele não tá moendo. As ervas estão bem moles, sabe? Tá somando. E eu tenho que limpar. Aí eu tô organizando. Ó, eu fiz churrasco. Tô organizando aqui é bagunça. Vou desenhar tudo junto, tá? Eu não faço depois não. Então aqui tem carne seca. Feijão, bacon. Aí agora eu vou colocar água. E é isso. Vou colocar um temperinho. Já coloquei alho e cebola. E é isso. Não vou vlogar agora, mas eu ainda vou tomar banho. Vou fazer um shake. Eu vou mostrar pra vocês, eu acho. Na verdade eu não vou terminar agora não. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tomar banho. Depois eu vou mostrar o shake que eu faço. antes de dormir porque eu só como uma vez ao dia. E daí eu tô comendo menos ainda. E daí eu tô tomando esse shake. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas já são onze horas. Meia noite e meia. Meia noite e meia. Eu vou tomar um banho agora. Vou botar aqui, ó. Dormindo já. Vou tomar um banho agora. E vou... Eu acho que eu vou fazer a unha hoje ainda. Então vou tomar um banho agora. Fazer um shake. E subir aqui pra assistir a série. Aí eu já mostro pra vocês. Eu preciso guardar aqui, ó. Tem prato sujo. E eu vou subir. Como eu tô sem geladeira, eu vou subir pra congelar. Esse aqui eu vou deixar. Eu vou congelar os dois. E amanhã eu tiro de manhã. Um deles. Aqui tem arroz, ó. Aqui tem esses pratos limpos. Pra... Serem guardados. Não vou fazer isso hoje. Aqui tem a carne de panela pra guardar. E frango, que eu fiz. Daí eu vou fazer o shake. Mas eu vou usar... Ui, essa shakeira aqui. Eu limpei direito. Limpei. Parecia que tava suja, né? Ah, não. É o amarelo dentro. Aí parece, ó. Tá vendo que tá sujo? Mas esse negocinho é amarelo. Deixa eu pegar ela aqui. Ui, eu desci a escada correndo. Tá porcaria. Cadê a... Gente, cadê a tampa da minha shakeira? Tá aqui. Ai, vou guardar só amanhã? Sinto muito. Aí o que que eu faço? Eu ponho... Aqui tem... Ponho 300ml. 250ml de água. Deixa eu só botar o dedo aqui pra me enxergar melhor. Que essa lâmpada tá, ó. 300ml de água. 250ml... Aqui. Um mês. Somar um pouquinho. Pronto. Dá pra só um pouquinho. E tá bom. Daí, o que que eu faço? Deixa eu pegar aqui. Eu coloco... Dois... O shake que eu usei, esse aqui da E9. De baunilha. Mesma roupa, tá? Porque tá linda. Então, esse aqui. Que eu uso da E9. De baunilha. Então, eu coloco um. Ele é ótimo. É uma delícia. Coloco um scoop. Que já vem aqui. Coloco um scoop. E vou colocar um scoop de proteína. Porque... Como eu só como uma vez ao dia... Eu vou colocar um scoop de proteína. Eu vou colocar esse aqui. De proteína também da E9. Eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar um scoop. Não tem gosto de nada, esse aqui. E, gente. Era pra ter colocado leite. É, eu vou colocar um leite. Esqueci de colocar leite. Porque esse da E9 é com leite. Vou colocar aqui e misturar tudo junto. Misturar tudo junto. Coloco muito leite. Vou botar essas coisas. Vou botar essas coisas. Porque tá passando um peitinho. Eles viram meu peitinho. Aí, eu coloco isso aqui. Essa bolinha. Ó. Aqui dentro. E fecho pra misturar. E pronto. Fechei. Daí vou misturar. E aí, eu coloco isso. Prontinho, aí eu vou levar aqui um peijão. Vou levar um só e vou deixar o outro. Vou levar pra comer. Já tomei, tô aqui na sala e passei creme e tudo mais e vou dormir. Então é isso. Talvez eu durma aqui na sala porque é uma delícia dormir aqui assistindo série, sabe? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!